Muito boa tarde para você, obrigado pela companhia. Boa tarde, Dani. Olá, Ivan. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Muito bem. A gente começa o Jornal Tarobá, primeira edição de hoje, com um alerta aos endividados. Pois é, agora a pessoa pode ter a carteira de motorista suspensa pela justiça se atrasar os pagamentos. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Por 10 votos a 1, os ministros decidiram que a justiça agora pode suspender a Carteira Nacional de Habilitação de pessoas que estão com dívidas atrasadas. Além da CNH, o devedor também pode ter o passaporte apreendido e ser impedido de participar de concursos públicos. Esta advogada especialista em direito bancário explica que medidas coercitivas contra inadimplentes já eram previstas no Código de Processo Civil. O que o STF fez foi considerar algumas delas constitucionais. É constitucional os juízes tomarem essa decisão, mas é importante ressaltar cada casa em concreto, pois deve ser resguardado os direitos fundamentais dos devedores. É uma decisão nova ainda, a gente vai ver muita coisa pela frente. Exatamente. É uma decisão em abstrato, já está valendo. A partir de agora, cada casa em concreto vai ter o seu credor poder requerer isso ao juiz, o juiz analisar o caso para ver se determina ou não e qual é a medida coercitiva. Mas há exceções. Segundo a decisão, a medida não pode ferir um direito fundamental, por exemplo, um motorista. Ele depende da CNH para poder trabalhar. Não necessariamente você precisa sair correndo, às vezes fazer acordos, às vezes abusivos, às vezes até que prejudiquem muito por causa dessa decisão. Não precisa ter essa... Nada é automático. Não vai ser nada automático dentro dos processos. É preciso analisar cada caso, em que fase processual que está, se está na fase de requerer isso ou não, não é nada automático. Mas o acordo, claro, pode ser feito a qualquer tempo, onde ambos os advogados podem estar ali conversando sobre isso. Uma pesquisa recente da empresa Boa Vista Inteligência Analítica apontou que 4 em cada 10 brasileiros se consideram muito endividados. 67% dos entrevistados têm mais da metade da renda comprometida com o pagamento de dívidas. A pesquisa também mostrou que mais da metade estão negativados há mais de 3 meses. Uma forma de coagir o devedor com o Tomás. Aquele que tem bens, mas está ocultando, às vezes até colocando em nome de terceiros, efetivamente se sentir coagido a pagar a sua dívida. Com o poder de compra cada vez menor, os brasileiros estão suando para honrar os compromissos. E para muitos, suspender documentos só dificulta ainda mais as coisas. Depende muito do que está acontecendo, porque o cara está devendo e se não tem como pagar. Ninguém está devendo porque quer. Acho que não tem nada a ver, porque se depende do carro para sair, está devendo, às vezes não está devendo porque quer. Eu acho que é errado isso aí, porque muita gente depende de si para comer, até pagar essa dívida. Aí muita gente depende da carteira profissional, no caso, para manter a vida.